É muito fácil em um programa de televisão hoje, sentar lá e falar um monte de coisas bonitinhas sobre Jesus. Mas não basta dizer coisas bonitinhas sobre Ele, você tem que falar quem Ele é. Ele é o Salvador, Ele é o único caminho, a única verdade, a vida. No grego você não tem outra variação. É goimi, rehodos, o caminho, rezoe, realetea, eu sou o caminho, não um dos caminhos, não uma das verdades, uma das vidas. Então não dá para você aceitar Jesus sem aceitar quem Ele é. E mais, Jesus não quer tornar você uma pessoa melhor, é nova criatura, é diferente, não é autoajuda, é transformação. É esse que é o ponto.